Olá! O vídeo de hoje é tomando aquele bronze no quintal com bronzeador Raíto de Sol. Vamos comigo? Olá pessoal! Hoje eu vou tomar aquele bronze no quintal usando o meu bronzeador Raíto de Sol. Vou mostrar para vocês a marquinha como vai ficar no finalzinho do vídeo, mas no decorrer do tempo que a gente vai estar tomando aquele bronze, eu vou estar respondendo a uma enquete que eu fiz lá no Instagram, vou estar respondendo aqui para vocês todas as perguntas. Vamos comigo? Bom gente, eu vou estar usando o meu Raíto de Sol, ele é uma pasta, ele tem urucum, então ele dificulta um pouquinho na hora de esparramar. Eu recomendo usar sempre com biquininho preto, porque num biquini mais claro, um branco, um vermelho, um amarelo, não sei, uma cor mais clara vai manchar o biquini, então use sempre com biquini preto, deixa sempre um biquininho reservadinho para você estar tomando sol para poder usar esse bronzeador, porque senão, gente, mancha mesmo, mancha legal, mas deixa uma cor muito bonita na pele. Olha, o jeitinho que ele é, ó, ele é uma pasta, a gente vai esparramando, é bem difícil, viu gente, porque tem que esparramar mesmo, senão ele fica manchado, mas esse bronzeador, ele é um bronzeador que ele, a marca, você bronzeia e fica com uma marca mais duradoura, né, não descasca, não fica aquele bronzeado vermelho, fica com bronze bem bonito mesmo, mas tem que saber passar, tem que ir esparramando, porque, ó, vai manchando, gente. E como eu vou tomar um banho de sol, assim, de ladinho, eu resolvi passar, assim, ó, de ladinho, porque depois eu quero mostrar a marquinha para vocês até o final do vídeo. Esparramar. Bom, por enquanto eu vou tomando esse bronze de ladinho, com meu raíto de sol, que eu já esparramei aqui, todinho nas minhas pernas, na partinha de trás, eu vou estar respondendo aqui, ó, a enquete que eu deixei lá no Instagram, vou responder para vocês. Bom, gente, aqui a pessoa me pergunta, assim, você tem quantas tatuagens e se vai fazer mais alguma tatuagem, gente? Bom, eu tenho essa, que é bem pequenininha, né, eu fiz com o nome do meu marido e da minha filha, não doeu muito, tá, gente? Foi uma tatuagem bem rapidinha que eu fiz, eu acho que levou aproximadamente uns 15 minutinhos para ela ficar pronta, mais ou menos, mas eu fiz uma grande, que ela pega todas as minhas costas, ela desce aqui na lateralzinha e vem até aqui. Por que que eu fiz, assim, nas costas e descendo? Porque se eu for em algum lugar, eu não quiser que ela apareça, eu visto uma roupinha mais comportada, ela fica escondida e ninguém vê que eu tenho a tatuagem. Bom, eu deitei, assim, de ladinho, para vocês poderem ver melhor a minha tatuagem, que é nas costas, que ela desce até a perna, né? Eu fiz essa tatuagem, ela demorou 5 horas para ser feita, doeu muito, gente, quer dizer, não dói, queima, né? É uma sensação de você estar queimando a pele ali. Aí me perguntaram, você tem vontade de fazer mais outras? Gente, tenho sim, eu tenho uma queimadura que eu queimei com a panela, o braço e umas queimaduras que, como eu faço salgada, eu acabei queimando no forno, então eu tenho muita vontade de fazer uma no braço para poder estar escondendo essas queimadoras, tá? A outra pergunta é assim, falem poucas palavras, um pouco sobre você. Gente, as pessoas confundem um pouco a Aninha, que tem um canal digital, e a Aninha da vida real. A Aninha do canal é essa Aninha que vocês veem, que postam essas fotos bem bonitas, tá? Mas tem a Aninha, que não é a digital, a Aninha do dia a dia, que ela é comerciante, tá? Eu tenho um botequinho, né, que é o ganha-pão da minha casa, é onde eu trabalho. Eu tenho uma filha de 11 anos, sou casada há 18 anos, né? E as pessoas um pouco confundem isso, sobre a Aninha digital e a Aninha da vida real. Então, não confunda, gente, por favor! E mais uma pergunta é me perguntar, o que você faz para se manter em forma, gente? Essa pergunta, em forma de bola, né? Porque eu estou muito redondinha. Mas tudo bem. O que eu faço para me manter assim um pouco melhor? Porque eu estou um pouquinho acima do meu peso, né? Estou tentando emagrecer um pouco, com um pouquinho de dificuldade. Eu faço caminhada logo pela manhã, eu faço uma horinha de caminhada. Depois eu tento me alimentar um pouco melhor no decorrer do dia. Tirando o açúcar, tirei o arroz, o feijão, tento comer mais o legumes, uma mistura e a salada, gente. É assim que eu vou tentando me manter em forma, tá? Essa é a forminha de bola, minha gente. A gente põe uma mofadinha para dar uma disfarçada na barriga e vamos que vamos, né? E mais uma pergunta, gente. Ficou um pouquinho difícil de enxergar aqui, mas é assim mesmo. Você já traiu? Gente, eu estou casada há 18 anos, eu nunca traí. No meu casamento também nunca teve traição, mas já tive uns namorados muito lá atrás e fui sem traída. É muito ruim. E mais uma perguntinha que me perguntaram foi, qual a parte do corpo que você mais gosta? Gente, eu sou muito apaixonada pela minha boca. Eu gosto muito da boca porque eu estou sempre sorrindo, né? Então ela está sempre em destaque, principalmente quando você passa um batomzinho. E se for um batom vermelho, deixa mais atrair gente ainda. Então a parte do corpo que eu mais gosto é a minha boca. E agora eu vou estar deixando lá no meu Instagram mais uma enquete para vocês estarem deixando as perguntinhas de vocês lá. Para mim depois estar podendo vir aqui fazer um novo vídeo e responder a enquete que vocês deixarem lá, né? E é claro que daqui a pouquinho eu volto para mostrar o meu bronze para vocês, como ficou a minha marquinha. Como será que ficou com esse bronzeador raíto de sol? Bom, gente, eu peguei a mangueira para poder tirar o excesso. Ai, a água está gelada do bronzeador, tá? Porque como ele tem o lucum, senão vocês vão falar que ainda é o excesso do bronzeador. E não é, gente. Vamos tirar aqui um pouco o excesso. A água está gelada. Mas vamos ver, gente, como ficou a nossa marquinha. Será que ficou? Ó. A marquinha do nosso bronze de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi o nosso bronze respondendo a nossa enquete. E é claro, espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo! Um super beijo!